E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Black Ops 4, vamos jogar Slums, um mapa remasterizado aí no Black Ops 2. Muito bem querido aí pela comunidade. Vamos jogar de Ajax e eu escolhi a classe errada. Vamos jogar de Maddox. Minha primeira experiência aí com a Maddox, vamos ver se ela é boa ou não. Ela é a última arma aí... De qual classe mesmo? Eu esqueci qual classe que é. Acho que é Rifle de Assalto, porque tem Rifle de Assalto, Rifle de Precisão, Rifle de não sei lá o que. Tem três categorias de Rifle agora. Então, bora lá. Eu acho que é Rifle de Assalto, se eu não estou enganado. Por ela ser a última, né? O Headshot RJ parece que não é bom não, só pela abertura aí da mira. Ela está peladinha, não tenho nada liberado nela. A vantagem é nossa. Nossa, ela é rápida, hein? Ela é rápida. Perdemos o controle. O cara aqui... Baixa de Profit. Sentamos o ping, senta e... Tomamos o controle. Sentamos o ponto de ping. Já foi um para o saco. Cara, ela parece boa, hein? Tudo pronto para lançar granada de luz. Estamos perdendo a luta. Jogando granada de luz. Profit apagado. Ah, eu segui todo mundo, mas ninguém rushou, velho. Ah, como sempre, lobby gringo, né? Então, 120 de ping. Aí o cara me segou. Agora o cara vai rushar e vai matar geral. Me ajuda, amiguinho. O que é isso? O cara teve que enfiar arma no ouvido do cara. Galera, como eu falei, a gente não vai ter um desempenho bom por causa do lag, velho. Não morre, capeta. O cão dos infernos não morre, cara. Vamos lá. Mano, se eu já tenho que dar tiro no cara normal, imagina no lag. Tiro colateral, invertido, duplo carpado. É, acho que era melhor eu ter colocado aquele colete de proteção. Porque eu botei um sensor acústico. O cara aqui. Podia ter tacado um flash, né? Segura. Mano do céu, os caras não morrem. Os caras são imorríveis. Eita, eu chupi uma balinha agora. Você é louro. Vamos ver se o cara não me dá HS. Acho que eu matava ele. O cara pulou na frente de todo mundo. Ninguém fez nada, mano. Eu fico impressionado com esse estilete, cara. Caraca. Quase empacotei, hein. Vou dar uma segurada aqui. Logo no passo. Boa noite. Boa noite. Passamos à frente. Tô. O cara não morre, mano. 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 Tu viu? DxCR inimigo avistado. Boa. Estamos perdendo a rotina. Aí o cara me deu quatro rajadas. Eu não conseguiria dar essas quatro rajadas, senão. Parece ser bobo. Tô na merda já. Ah, que ele puxou o escudo rapidão. Não esperava que ele ia puxar o escudo tão rápido. Chupa essa balinha aí. Chupa essa balinha aí. Chupa. Calma. Esse double kill. Devemos testar o hipfire, cara. Nossa, deu muito caro aqui, velho. Aí cegou que sabe. Alfa abatido. Estamos atrás. Vocês sabem o que fazer. Boa, moleque. Bora. Parar. Dá brecha não. Dá brecha não. O cara atrás, velho. Ele matou geral, eu acho. Ela é boa, cara. Ela tá crua. Ela tá crua. Tudo pronto pra lançar granada de luz. Boa. Boa, tinha dois ali. Ali é um lugar tenso porque... Parece um inimigo toda hora ali, velho. É bem tenso aquele lugar. Boa. Pior que eu tinha um outro escudo e nem deu pra usar. É pra inspecionar o escudo? Jogada do redinho, moleque. Identificou. Cadê muito bom, não? Aquela curada. Cara, vou ter que botar ou um negócio de armadura ou de encher a vida porque sensor acústico aqui não rola com esse ping aí. Vamos jogar mais uma. Agora vou colocar uma mira. Vamos ver se ela é boa mesmo. E aí no futuro eu trago um vídeo pegando a gold dela, né? Ah, temos espaço pra colocar a mira. O que que tem mais aqui? Mira laser? Vamos colocar essa mira laser? Ou não, né? Porque... É. Vamos sem mira laser mesmo. Vamos colocar o colete balístico, que é a body armor. Pra gente tankar um pouquinho de tiro. Eu pensei em colocar a injeção estimulante, né? Que a gente enche a vida mais rápido. Vamos ver. Cademos um HS só com ela. Dá pra personalizar a mira, né? Da hora aqui as miras que tem. Toca de ponto mesmo. Tá aí. Madox RFB. Último fuzil aí da categoria de fuzis. Que é a mesma da KN. Mesma da... Da ICR. Ela é a última. Ela é bem rápida, né? Cara, o operator mod dela eu não vi qual é também. Vamos de quê? Vamos de... Vamos de profit? Vamos de crash. Pegar bala e proteção lá. Vai ser dupla proteção. Crash dá mais vida. A gente tá com a... Colete balístico. Vamos lá. Vamos fazer os caras chupar uma baleia de Maddox, cara. É uma arma sinistra, né, cara? Olha lá. Ou morre, morre equipe, né? Se eu conseguisse passar aqui e o cara não me visse. Tomamos o controle. Isso que eu queria. Ah, o cara teve a mesma ideia que eu, velho. O cara teve a mesma ideia que eu. Juro que eu vi um cara ali. O meu spawn já mudou, é? O spawn já mudou. Nossa! Eu tomei só uma de snipe. Isso é louco. Granada de dispersão pronta. Cara, tanto tempo que eu... Tanto tempo que eu não jogo slums, cara. Que eu até esqueci. Já perdi até o ritmo, já. Pô, tem que se focar ali na frente, cara. Peraí, 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 peraí. Boa! Essa arma aqui com ping baixo deve ser uma delícia, mano. Deixa eu soltar aqui a... A cápsula de suprimento está aqui. Vamos lá. Não, 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 não. Boa. O cara ficou zigue-zagueando ali, mano. Galera, é sempre bom vocês pegarem essa munição aqui. É muito boa. Caraca, esse sniper está bom, velho. Isso é louco. Não dá nem chance. Aquela munição ali te dá mais... Bônus de... Scorestreak. Isso aí está na dívida. Isso aí está na dívida em total. Bora, amiguinho. Mata o cara, velho. Eu vi o meu amigo ali. Eu pensei, pô, vou mirar no outro. Que o meu amiguinho vai matar ele, né? Inocente esse head. Vou ficar mais ali. Não que... Sistema de prioridade médica disponível. Aê. Disparando o dar do sensor. Nossa, velho. Eu ficava nessa estátua aí no BO2, matando geral. Agora está difícil no BO4. Boa, garoto. Nice. O cara deita ainda me mata. Isso é louro. Imagina se eu estivesse jogando de shilling. Está difícil. Imagina se eu fosse com shilling. Ninguém me ajuda, velho. Bora, time. Acredito. Aí, ferrou. Corre, corre. Outro cara ali. O cara não morre, velho. O cara é imorrível, mano. Caraca, velho. Cê é louco. Cê é louco. Olha isso. Me deu o HS, safado. Agora ferrou, galera. Estamos espotados. Estou tenso. Espera aí que eu estou sem vida. Não deixem que derrubei você. O cara, essa arma desse cara é muito boa, velho. Muito rápida. Mata rapidão. Boa, amiguinho. Está muito rápido, cê é louco. Pronto para reabastecer. Espera, espera, espera. Toma, amiguinho. Tempo, por ordem de chegada. Um vilão morto. Que isso? Até fiquei quieto me concentrando, hein? Boa, o cara aqui. Bola, cachorrinho. Ah, agora eu quero matar esse cara lá. Só na cara dele. Cara, Maddox aprovada, velho. Só com a mira. Muito, muito boa. Olha essa arma dele. Ah, acho que é Spitfire com Operation Mod. Nossa, ele atirou na direita. Minha cabeça estava na esquerda. Eu tomei HS. Que que é o Wilson? Galera, não esquece se eu gostei. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Comentário, compartilha, participa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Maddox aprovada aí. Arma muito boa. Imagina com o Zatete. Ela tá crua. Tá jogando nice. Ainda com lag. Cê é louco. Muito obrigado por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis. Fui. Valeu.